Música Eu sempre lembro da cena. Era uma loja de sapato que tinha na minha rua, que virou uma lan house. E foi lá que eu comecei. Eu nunca imaginei que fosse virar a minha vida, né? A minha memória mais antiga com o CS é vendo o IBRC no campeão em 2006. Eu lembro do meu irmão assistindo na Galia de TV. E na época eu nem jogava. E aí eu vi o IBRC no campeão e eu falei pra ele, meu, quero isso pra minha vida. Nem sabia ler nessa época. Eu sabia. Meu irmão me levou pra lan house no meu aniversário de 6 anos. E só tinha menino. Então, o que você tá fazendo aqui? E nesse dia em específico, eu até matei um deles assim na faca. Nossa, a lan house inteira gritava. e o cara foi zoado por semanas porque morreu com uma criança, menina. Hoje em dia, eu não consigo imaginar minha vida sem o IBRC. A gente conquistou o primeiro mundial, a gente conquistou campeonatos. Eu não soube que eu ia entrar no IBRC depois de 15 anos. Eu sabia que eu ia vestir a camisa que eu vi lá atrás, que fez eu chegar onde eu tô. Cara... Estava num balde embaixo de mim, de tanto que eu chorei. É, é um pouco difícil lembrar de tudo. Eu sonhava assim com o IBRC. A gente não tinha como prever que iria parar onde tá parando, sabe? É o único time que carrega o nome do país. Se você mata 40 e morre um, você é ruim. Se você ganhar um round e tá 0 barra 15, você é muito bom. Isso é ser o IBRC. Isso é muito da hora. Assim como eu, na infância, eu sonhava com esse mundo, eu acredito que talvez tenha criança agora que gosta de jogar, que pode ser assim como foi minha história. Olhando pra frente, eu quero levar o IBR de novo ao topo. Ponto final. Tem muita coisa pela frente, a gente tem que trabalhar muito, mas eu acho que a gente não vai parar enquanto a gente chegar lá. Eu queria deixar uma mensagem pra todos os players agora, todos os envolvidos, né? Óbvio, muito orgulhoso do passado, do que aconteceu no passado, mas eu tô muito esperançoso com o futuro. Voltar a ser uma das maiores agremiações do mundo, se não a maior. Ser MBR é ser parte de uma lenda viva, é uma lenda que vai continuar fabricando campeões. Vamos ganhar, rapaziada. Vamos mandar ver.